Galerinha, e a pergunta que todo mundo está se fazendo é como pegar a nova skin do Metal Sonic Cromado, velho. Essa skin que já está aí na tela pra vocês, skin muito top que já está aqui dentro do jogo e o Fábio Dark vai esclarecer de vez por todas, galerinha, como que você vai fazer, né, pra pegar essa nova skin do Metal Sonic muito topzera. E eu não vou deixar de pegar, né, galerinha, essa nova skin. O Fábio Dark vai mostrar a imagem da skin pra vocês. O Fábio Dark, galerinha, vai mostrar, ó, um local, né, que tem uma parte do Metal Sonic, galerinha. E eu vou mostrar um vídeo que mostra essa parte pra vocês do Metal Sonic Cromado. Então fica comigo até o final desse vídeo pra você não perder nada aqui no Sonic Speed Simulator. Então bora que bora, velho, porque agora é aquele desafio muito top, desafio do like aqui do Fábio Dark. Dessa vez eu estou aqui com o Metal Sonic 3.0 e com certeza você não vai conseguir me vencer, galera. Eu estou muito rápido. Então bora que bora, porque o desafio vai ser esse aqui, galera. E, ó, tá vendo ali aquela placa, galera, do Sonic 2, ó. O desafio vai ser até lá. Eu vou correr muito rápido. E quando eu estiver correndo, você vai deixar o like, vai se inscrever no canal e vai comentar, nova skin do Metal Sonic. Eu vou deixar o coração no teu comentário. Então se prepara, porque o Fábio Dark vai ser muito rapidasso, mano. Essa skin aqui do Metal Sonic 3.0 é uma skin muito topzera. E bora que bora, porque o desafio vai começar em 3, 2, 1 e... Valendo, galerinha. Valendo, valendo e... Pau, pronto. Toquei aqui na placa, galera. E se você conseguiu, comenta agora, nova skin Metal Sonic, que o Fábio Dark vai deixar o coração no teu comentário, velho. Como eu falei para vocês, galera, essa skin do Metal Sonic, velho, ela está aqui, ó, dentro do jogo. Se você clicar aqui em menu, galera, rola a tela aqui, ó, até embaixo, né? Rola aqui, ó, as suas skins até embaixo, galera. Você vai notar, ó, que está faltando, velho, uma skin. E essa skin é uma skin, né, do Metal Sonic, que é essa skin que está aí na tela para vocês. Olha só que topzera essa skin aqui, galerinha. Mano do céu, eu já quero muito pegar ela, galerinha. E se liga só aqui, ó, nessa imagem aqui, galerinha. Meu Deus do céu, isso aqui, velho, é uma print, né, tirada do servidor teste, galerinha. E como vocês estão vendo, olha só isso aqui, mano. O braço do Metal Sonic cromado está bem aqui nessa cadeira. Meu Deus do céu, galera. Inclusive, eu vou mostrar até um vídeo para vocês, velho, desse braço aqui, ó, porque é um youtuber lindo, beleza? Inclusive, eu acho até que você conhece esse youtuber, galera. Ele mostrou aqui, ó, no servidor teste, esse braço aqui, ó, do Metal Sonic cromado. E isso aqui, velho, para você pegar, galerinha, vai ser no próximo evento, que vai ser esse aqui. Eu tenho até a imagem do evento para eu mostrar para vocês. Olha só isso aqui, galerinha. É o evento, né, do Metal Sonic crome, velho. Olha só isso, que topzera. E como vocês estão vendo aqui, galerinha, vai ser mais um evento, né, para a gente coletar. E no final de tudo aí, ó, vamos estar ganhando essa nova skin do Metal Sonic. Meu Deus do céu, galera. Eu tinha até falado para vocês, velho, que para você conseguir desbloquear essa skin do Metal Sonic, né, Metal Sonic cromado, você tinha que estar completando os eventos que tem nessa semana, né. O evento do Raiders Tales e também o evento do Knuckles Camping, juntamente com o Big The Cat Camping, galerinha. Inclusive, ó, estou aqui, ó, no último dia para eu conseguir desbloquear a skin aqui do Raiders Tales. Olha só isso, mano do céu. O Fábio Dark vai conseguir desbloquear mais uma skin, né, e dessa vez a skin do Raiders Tales, velho. Estou aqui, ó, no último dia. E como vocês estão vendo, galerinha, aqui no último dia você só tem que fazer 10 corridas, beleza? Beleza? Inclusive aqui, ó, faltam o quê? Seis corridas para eu estar completando esse evento aqui do Raiders Tales. O outro evento que eu falei para vocês finalizar era o evento aqui, galera, do Knuckles Camping e Big The Cat Camping, galera. Esquece o que eu falei, porque não é daquele jeito, galera. Eu tinha visto isso aí, ó, em um canal gringo e eu resolvi trazer aqui para vocês. Mas esquece que não vai ser dessa forma, galera. Essa skin que está aqui, ó, do Metal Sonic Clomado, galera, é meio que um spoiler da nova atualização que vai estar vindo no sábado que vem, galera. E vai ser o evento do Metal Sonic Clome, velho. E ele já está até aqui, meu Deus do céu, velho. Eu vou colocar agora para vocês, galera, o vídeo desse youtuber, né, que ele mostra o braço do Metal Sonic lá na cadeira de praia, velho. Depois eu vou dar uma olhada lá, galerinha, e vai que a gente encontra esse braço do Metal Sonic Clomado aqui no Sonic Spirit Simulator. Meu Deus do céu, galera. Vou colocar aqui a skin do Metal Sonic Clomado e agora eu quero que você dê a sua nota, velho. Eu vou dar, ó, uma nota mil, velho, porque essa skin do Metal Sonic está muito top e com certeza eu vou estar pegando ela também. Agora comenta aqui qual nota você dá para essa skin do Metal Sonic. Vou colocar aqui agora o vídeo do youtuber, é esse carinha aqui, galera, o Sonic Hub. Grava muitos vídeos, né, no Sonic Spirit Simulator. Inclusive ele é influenciador do Sonic Spirit Simulator e ele tem muita coisa que é oficial. Agora se ligue só nisso aqui, galera, o braço do Metal Sonic do lado daquela cadeira de praia lá no mapa do mundo 1, né, que é o Green Hill, velho. Eu vou dar um play aqui para vocês verem agora, galera. Olha só isso aqui, mano do céu, o braço do Metal Sonic bem ali do lado da cadeira, mano. Olha isso, galera. Olha só isso, que topzinho, velho. Galera, será que esse evento aí, ó, do Metal Sonic Clomby vai ser para a gente encontrar as partes dele, velho. Meu Deus do céu, galera. E, ó, e uma coisa curiosa, galera, que quando foi ter, né, o evento do Big The Cat, o sapo também apareceu lá na praia, velho. E aconteceu aqui, ó, a mesma coisa com o braço do Metal Sonic Clomby. O que leva a crer, né, que teremos mesmo aí, ó, na próxima atualização um evento do Metal Sonic Clomby, conforme está mostrando isso aqui, galera. E isso aqui, ó, ele conseguiu ver no servidor teste, velho. Eu vou ficar atento, galera, e assim que o servidor teste abrir, eu vou vir aqui para eu estar dando uma olhada. Porque, velho, isso aqui é um spoiler dessa nova skin do Metal Sonic Clomby, velho. Meu Deus do céu, eu vou dar uma olhada, galera, lá na cadeira. E vai que eu encontro esse braço aqui do Metal Sonic Clomby. Vou até colocar de novo, velho, para eu vir aqui, ó, localização certinha desse braço aqui do Metal Sonic. Beleza, estou aqui no Mundo 1 e vamos que vamos, velho, porque o local que ele foi, galera, é aqui atrás, ó. Aqui atrás tem aquela praia, velho, que tem essas cadeiras, galerinha. E o local que ele encontrou, o braço do Metal Sonic, é bem aqui nesse local, nessa cadeira. Meu Deus do céu, cadê o braço do Metal Sonic, mano? Não está aqui, galera, não está nessa cadeira também. Vou olhar aqui nessa outra, meu Deus, não está, mano. Meu Deus do céu, galera, eu queria que o braço do Metal Sonic estivesse aqui, galera, nesse mapa, né, que é o oficial. Mas, com certeza, como vocês viram, galera, esse braço ali, ele apareceu no mapa, né, do servidor teste. Que a gente teste, né, as atualizações aqui no Sonic Spirit Simulator. Eu vou até fazer uma corrida aqui, para eu aumentar a minha pontuação aqui, para eu conseguir pegar logo essa skin do Raidensteil, velho. Porque eu já quero muito pegar essa nova skin, eu estou sozinho aqui na corrida, mano. Vou fazer aqui a quarta corrida, galera, e depois eu vou mostrar para vocês essa skin muito top do Metal Sonic Chrome, mano. Eu já quero muito essa skin, galera, para me juntar aqui, ó, com as minhas skins, né, do Metal Sonic. Eu tenho as duas skins, Metal Sonic azul, galera, e o Metal Sonic 3.0. Deixa eu até equipar aqui para vocês, galera, a skin aqui, ó, do Metal Sonic, para vocês tarem uma olhadinha, galera, ó. Eu tenho todas as skins, galera, só está faltando, né, as skins desses eventos que a gente estamos agora. E, com certeza, eu vou pegar também, ó. Essa aqui é a skin do Metal Sonic azul. Vou mostrar agora a skin do Metal Sonic 3.0. E depois, né, a gente vai apreciar a nova skin do Metal Sonic Chrome. Meu Deus do céu, eu vou colocar aqui, galera, ó, a skin do Metal Sonic 3.0, que é essa skin bem aqui. E depois eu vou estar colocando para vocês a skin do Metal Sonic Chrome, né, que vai ser a nova skin aqui no Sonic Spirit Simulator. E agora, com vocês aqui, galera, a skin, né, do Metal Sonic 3.0. Vou colocar agora para vocês, né, a imagem da skin do Metal Sonic Chrome. Olha só isso, que top, galerinha. Essa skin está muito, mas muito top. E o Fábio Dark, né, com certeza, vai estar pegando aqui no Sonic Spirit Simulator. Mano, isso aí dá para ver, galera, que ele está até segurando o braço dele, velho. Olha só a perna dele, mano. Olha só o pé dele, galerinha. Que topzera. Mano, essa skin aqui está muito, mas muito top. Meu Deus do céu. Vou juntar aqui, ó, com a minha skin, né, do Metal Sonic 3.0. Tem até um inscrito aqui comigo, ó, o KarkadDHDH. Vou dar um salve aqui para ele, ó. Salve. Estou gravando um vídeo. Vou até colocar aqui, ó. Estou gravando um vídeo. Beleza, galerinha. Um super salve aí, ó, para o Karki. Tamo junto. Um super salve e um coração para você. Se você estiver vendo, comenta aqui, ó, para eu saber que é você que está aqui junto com o Fábio Dark. Então, galerinha, eu vou estar olhando aqui o mapa teste. Assim que abrir, eu vou estar gravando para vocês essa parte aí, ó, do Metal Sonic Chrome, velho. Um novo evento aqui no Sonic Spirit Simulator, que vai ser esse evento bem aqui, galerinha. Só temos, né, que aguardar aí, né, a próxima atualização. Teremos que pegar aqui para conseguir desbloquear essa skin do Metal Sonic 100 mil. É 100 mil esse negócio aqui, ó. Platinum Cristal, velho. O Cristal Platinum. Meu Deus do céu, galerinha. Então é isso, é nóis. A qualquer momento eu trago mais outras coisas para vocês. Então se inscreve agora para você não perder o próximo vídeo, porque vai ser muito, mas muito top. Então é isso, é nóis. Tamo junto. Valeu, falou e fui.